Esteves, Carol, nós estamos no Salão de Festas da Paróquia São José, aqui no Jardim do Bosque, onde neste final de semana tem Roda de Viola. Eu estou aqui com o Padre Mike, que tem mais informações. Padre, como que vai ser esse evento? Qual que é a dupla que vai estar aqui no domingo a partir das 11 da manhã? Nós iremos receber a dupla Ronaldo Viola Filho e o João Carvalho, que é uma dupla famosa aqui da nossa região. Nós estaremos recebendo aqui. E como que nós vamos fazer? Um litro de leite, que nós iremos então fazer a doação para a Associação Feminina de Combate ao Câncer. Então a gente vai estar colaborando com a associação. Segunda coisa que nós vamos fazer então, nós vamos estar aqui nos descontraindo, que outros grupos de viola daqui da nossa cidade estarão também tocando. Nós iremos estar promovendo outros grupos e junto nós iremos fazer um ambiente familiar com serviço de bar completo e o tradicional, então, arroz carreteiro, que aqui a gente faz estilo do sul. Por quê? Porque o paulista costuma fazer o arroz carreteiro com a carne seca. Aqui o nosso arroz carreteiro é com costela, igual a do sul. Então quero convidar todo mundo a estar participando do nosso evento. Um evento familiar que ajuda e com muita alegria. Evento estilo Padre Mike. Então é, roda de viola, arroz carreteiro, aqui no Salão de Festas da Paróquia São José, domingo às 11 da manhã. 11 horas da manhã, então a gente inicia, vai até umas 5 horas da tarde, um ambiente descontraído, com muita alegria. Venha participar, pode vir trazer a família, que nós vamos fazer então, aqui com muita alegria, com muita fé e vamos ajudar a paróquia, ajudar a Associação de Combate ao Câncer. E também juntos aqui, vamos promover a alegria e a paz. É apenas um litro de leite? Apenas um litro de leite. Está certo, muito obrigado Padre Mike. Muito obrigado a todos, todos estão convidados aqui, então estar aqui conosco neste final de semana. Obrigado, hein aí Esteves, Carol, neste domingo às 11 horas, então aqui no Salão de Festas da Paróquia São José, tem roda de viola e arroz carreteiro, como disse o Padre, a moda do sul. Voltamos aos estúdios.